Você lembra dos três porquinhos? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau. Você está com medo do quê? Os porquinhos, você conhece a história, eles cantarolavam quem tem medo do lobo mau. Mas um construiu uma casa de palha, o outro de madeira e o outro de tijolos. Então, aqueles que construíram a casa na palha, de palha, têm razão para ter medo. Aqueles que constroem sua casa de madeira, talvez tenham razão para ter medo. Mas aquele que constrói sua casa de tijolos, esse não precisa ter medo do lobo mau. Então, a questão aqui, presta atenção na sabedoria clássica da literatura mundial, é de que não importa o agressor, importa o seu mecanismo de defesa. Entendeu? Ou seja, Satanás tem força para atacar você. E ele pode nos destruir, a não ser que a gente tenha um bom mecanismo de defesa. Seja bem-vindo à sua oração da manhã. Aqui no Bom Dia, Jesus, nós vamos orar uns pelos outros. Se você tem pedido de oração, clamor, agradecimento, lembre-se que esse movimento espiritual é de intercessão, de pregação e de reflexão. Então, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o seu pedido já foi atendido, deixe o testemunho nos comentários. Eu não posso só orar mentalmente? Claro que pode, sem problema nenhum. Só que existem voluntários e intercessores espalhados no mundo inteiro que leem o seu pedido de oração nos comentários, oram, intercedem, clamam a Deus. Então, se você quer que esse movimento ore por você, interceda sobre a sua vida, sobre a sua casa, seus filhos, você pode escrever aqui nos comentários porque nós vamos orar. E você também pode ler os outros pedidos de oração e orar, tá bom? Então, no final aqui da reflexão, da pregação bíblica, uma pregação curta, um sermãozinho, um sermão net, né? Então, aqui a gente vai orar e vai ser muito gostoso. É bom começarmos o dia nessa comunidade. Aparentemente é virtual, né? A gente olha aqui e está cada um no lugar. Mas nós somos uma comunidade real que ama Jesus. Somos de todas as igrejas, de todas as denominações. Então, você que é batista, adventista, presbiteriano, católico, metodista, menonita, congregação, quadrangular, universal, um dia todos são bem-vindos. Aqui é um lugar de acolhimento, um lugar de paz. Você não precisa temer nada, nem ninguém, se você estiver com a proteção certa. E é isso que eu quero mostrar para você sempre na Bíblia, sempre na palavra do Senhor. Olha só o que as sagradas escrituras nos dizem aqui. Romanos, no capítulo 8, no verso 31, diz o seguinte, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, completa aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, meu amigo, se você tem a proteção de Deus, se a tua casa foi construída na rocha, se a tua casa é de tijolo, por que você está com medo do lobo mau? E é claro, às vezes a gente tem medo de uma doença, às vezes a gente tem medo de perder alguém, esse é o seu caso. às vezes a gente tem medo de ser demitido, a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de nunca conseguir ser amado e amar, a gente tem medo que os relacionamentos se acabem, a gente tem medo de não conseguir pagar contas, a gente tem medo de entrar em depressão de novo, a gente tem medo de um ataque, de uma fúria, de uma síndrome do pânico que pode acontecer a qualquer momento. do que é que você tem medo? tem algum agressor ameaçando você? às vezes é alguém da família, às vezes é alguém do trabalho, às vezes é da igreja. Sabe, você não precisa temer, se tão somente Deus estiver com você. O que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você vai escrever aqui no código espiritual, você vai escrever, Deus está comigo, Ele é o teu escudo, então você vai escrever, Deus está comigo, e se Deus está com você, amigo, pode um inferno inteiro se levantar contra você. Ou você se esqueceu dos reis Senaqueribe, dos Moabitas, dos Edomitas, dos Felisteus, como eles eram muito mais poderosos que o povo de Israel, humanamente falando. Mas o que que acontecia? Deus estava com eles, acabou. Deus pega, lembra da história de Gideão? Eram milhares, né, contra Israel, e aí outros milhares de Israel vieram, aí Deus foi eliminando, eliminando, ficou com trezentos, Gideão é mais trezentos. E Deus resolveu, porque Deus, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para nos proteger. Ele não precisa da maioria para você se libertar. Então não importa o teu agressor, não importa quem é o lobo mau na história, você precisa crer que se Deus está com você, não há nada a temer. O que que a Bíblia diz? Que o perfeito amor lança fora o medo. A grande questão é, Deus está com você? Você tem certeza que Ele está? Acabou. Acabou aqui? Tranquilo. Não tem certeza que Deus está com você? Diga isso para Ele. Por que que você não termina aqui a oração da manhã? O bom dia a Jesus? Não vai para Jesus e fala assim, Senhor, eu estou em medo e eu não sei se o Senhor está comigo. por favor, Senhor, fica comigo. Por favor, Senhor. Eu até escrevi ali nos comentários, Deus está comigo, mas eu não sinto que o Senhor está. Ore a Deus e só termine a oração quando Deus colocar a paz no seu coração de que você não precisa temer nada nem ninguém. E aí você vai poder, em fé, em alegria espiritual, perguntar, mas quem tem medo do lobo mau? O que o diabo pode me fazer se Deus está comigo? Não pode fazer nada. Deus está com você e se Ele de fato está, seus problemas acabaram. Não importa a força da ameaça, Deus é maior. Deus é maior que o exército inteiro do Egito atrás do povo lá no deserto. E Deus abre o mar, o povo passa e depois derruba o mar em cima dos egípcios. Porque Deus protege, Deus cuida. Ele sabe, Ele ouve e Ele vê. Espero que você tenha um dia muito abençoado, muito feliz, protegido por Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, Ivan Saraiva Sete, inscreva-se. Tem aqui embaixo para você se inscrever. Aí você ativa o sininho das notificações. Então o YouTube sempre vai lembrar você que nós estamos aqui no Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus, agora de madrugada, o ministério não para de crescer graças a você. Estamos alcançando cada vez um número maior de pessoas. No último mês, só no Instagram, alcançamos mais de 10 milhões de pessoas. fora o YouTube, fora o Facebook, fora o WhatsApp, então é incontável, o Telegram nem se fala. E tudo isso graças a você, que é um colaborador, você que é um ofertante, você que faz a sua doação para esse ministério que não tem apoio de nenhuma igreja, somos apenas nós. e se Deus tocar, sensibilizar o seu coração para isso, você pode ofertar através da chave Pix, que aparece agora na sua tela, ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Obrigado a todos os ofertantes, a todos os que participam aqui conosco. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor lança fora o medo e o Senhor nos protege, porque estamos debaixo das Tuas asas. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção. Dá-nos essa certeza, dá-nos essa convicção, cuida de cada um de nós, veja cada pedido de oração aqui nos comentários, responda-nos segundo o Teu amor e graça nas nossas necessidades e pela importância de cada pedido de oração. Colocamos tudo aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, Deus é Sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o Seu caminho. Um grande abraço e até hoje às quatro horas da tarde como conhecer Jesus é tudo. Um grande abraço e até lá.